Mas, dependendo da situação, se você falar eu vou cair de boca em você, ou cai de boca em mim, não sei o que... Fala aí, meu povo, como é que está? Tudo é ordem, tudo em cima, tudo beleza? Se preparem para aprender várias expressões com o verbo cair em português. Esse foi um vídeo pedido por Kaori, não sei bem a pronúncia do nome, mas ela é do Japão. Ela falou comigo na internet aí e falou, Felipe, você já tem um vídeo sobre cair? E eu, mas quantas expressões tem com cair? Aí eu comecei a fazer minha pesquisa na internet das expressões com cair. E nossa, tem muitas expressões. Então, Kaori, brigadão por pedir esse vídeo. E se preparem aí vocês para aprender todos, ok? Então, vamos nessa. Primeira forma de você usar cair em português. Quando você está vendo um filme, ou quando você escuta alguma coisa que é muito engraçada, que você tipo, uau, você diz, nossa... Você fala que você caiu na risada, ok? Cair na risada é isso. Nossa, quando ele falou isso, eu caí na risada. Então, você cai na risada, ok? Quando você tipo, pá, se entrega aos risos. E nesse caso de cair na risada, você também pode cair em alguma coisa, né? Eu caí nu. Você pode cair no desespero. Você pode cair em lágrimas. Eu posso cair no choro. Não, caramba, ela falou tal coisa e eu caí no choro. Caiu no choro, né? Você entrou nesse estado de choro. Você tá chorando lá. Também quando você vai viajar, você pode falar que você vai cair na estrada. Esse final de semana eu vou cair na estrada com a galera. Vou cair na estrada. Eu vou pegar a estrada, né? Eu vou viajar, vou fazer um passeio. E a estrada é por onde os carros viajam, né? Tipo, nas rodovias, nas BRs do Brasil, né? Aí é a estrada. Também quando você tá tentando entender alguma coisa, fazendo as conexões e de repente você... Ah, caramba, já sei o que aconteceu. Não acredito que aconteceu isso. Aí a outra pessoa fala, não, mas agora que foi cair a ficha, agora que a ficha caiu. Se eu não me engano, na Argentina essa expressão também é usada. Como me caí la ficha, me caí la ficha. Acho que é alguma coisa assim. Mas na Colômbia nunca ouvi na vida as pessoas falando... Não sei nem as formas de dizer aqui, tipo, caiu a ficha. Então, cair a ficha, ok? Quando você se dá conta de alguma coisa. Você, ah, caiu a ficha. Você se ligou em alguma coisa. Você se ligou, caiu a ficha. Você entendeu o que aconteceu. Você também pode falar pra uma pessoa que tá querendo fazer alguma coisa, que é muito impossível. Já seja entrar numa relação ou, tipo, reatar uma relação e você fala pra essa pessoa, cara, cai na real. Você nunca vai voltar comigo. Eu nunca vou querer você outra vez na minha vida. Cai na real, ou seja, entre na realidade. Você tá no mundo, na imaginação. Então, cair na real é isso. Cai na real. Você tem que cair na real, cara. Você tá no mundo, na imaginação. Uma muito parecida também é cair em si. Então, eu posso falar que quando ela cair em si, ela, com certeza, vai mudar de opinião. Quando ela se der conta também disso, né? Quando ela se tocar disso. Quando ela entrar e ter uma consciência disso, né? Tipo, ah, realmente, agora que eu caí em mim. Tipo, eu caí em mim. É estranho falar isso. Geralmente, eu escuto cair em si. Quando ele cair em si, ele não fala, ah, eu caí em mim. É estranho. Você vai escutar mais cair em si. Uma super boa também, que no tempo do colégio, no tempo da universidade, mas no tempo do colégio. Quando os professores falavam, tipo, ah, na semana que vem vai ter prova. A primeira coisa que você perguntava, né? Professor, o que é que vai cair na prova? O que é que vai cair na prova? Ou seja, na prova, as perguntas vão ser sobre o quê? O que é que vai cair na prova? Isso acontece antes. O que é que vai cair na prova? E depois da prova, você pode comentar sobre o que caiu na prova. Eu estudei pra um montão de coisa e nada caiu na prova. Ou seja, eu estudei de besta. Ou seja, eu estudei à toa. Ou seja, eu fiz um trabalho desnecessário. Ou seja, eu não sabia o que estudar e eu decidi focar em uma coisa. Tipo, eu vou focar somente nisso. Eu não tenho... O professor não falou nada, mas eu vou focar nisso. E no final das contas, não caiu na prova. Também você pode ter... As ações na bolsa de valores podem cair. Estão caindo as ações. Eu não sei se em espanhol falam tipo... Estão caindo. Como o dólar está caindo. Eu sempre escuto um... Está barrando. Está mais barato. Mas em português a gente fala que está caindo. O dólar está caindo. O dólar está subindo. E as ações estão caindo. As ações da empresa X caiu 20% em um dia. Tipo, caiu. Caiu. Outra também muito usada no Brasil é cair o queixo. Você pode falar tipo... Eu vou fazer uma torta tão linda e maravilhosa vai ser de deixar vocês de queixo caído. Queixo caído. Quando isso aqui fica... Tipo, isso é você ficar de queixo caído, né? O queixo de vocês vão cair quando vocês se derem conta do que eu estou planejando fazer. O queixo cai, né? Tipo... Fica... Como é essa? Boca aberta. Uma coisa assim. Também se você está muito dedicado, dedicado com alguma coisa. Você é um projeto. Você quer muito fazer aquilo. Você está super comprometido ou comprometida com aquilo. Então você pode cair de cabeça. A gente conversando aqui sobre o plano para fazer isso. Isso está muito bacana. Agora vocês têm que cair de cabeça na prática. Cair de cabeça é tipo quando você está mergulhando na piscina. Que você não vai mergulhar na piscina colocando o pé devagarzinho e tal. Então quando você pula e você entra de cabeça, é tipo... Você está muito seguro do que está fazendo. A confiança é muito grande. Então você cai de cabeça. Você vai com tudo. Você pode falar também, cair dentro, ok? Eu vou cair dentro disso. Eu vou cair dentro. Tipo, eu vou entrar nisso. Eu vou cair dentro. Eu vou me envolver nisso. Digamos que uma pessoa está fazendo uma série de vídeos, né? Tipo, seis partes, dez partes. E você não viu as primeiras partes. Você chegou na parte sete. E essa pessoa fala... Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, vai lá no primeiro vídeo para você entender todo o processo. Então se você caiu de paraquedas... Cair de paraquedas, né? É quando você cai, tipo, de paraquedas. Tipo, no avião, tipo, você pula... E você... O paraquedas... Que sai da minha cabeça, né? O paraquedas... Sai daqui de trás. E você vai caindo no meio, né? Digamos assim. Tipo, no meio da batalha, digamos assim. Tipo, no meio do que está acontecendo. Você caiu de paraquedas. Você não chegou no começo, nem chegou no fim. Você caiu no meio da coisa. Você chegou de paraquedas. Você caiu de paraquedas. Então você vai escutar muito em português, ok? Se você caiu de paraquedas aqui, faz tal coisa, blá, blá, blá... Para você sintonizar, digamos assim, sobre o que a gente está falando, né? Porque se você chegar mais adiantado e não viu nada anteriormente, você fica um pouco perdido, né? Perdido aí. Ah, não estou entendendo nada. Então você vai lá no começo para você se dar conta, para você poder sincronizar aí as ideias, ok? Para fazer sentido no processo aí, seja o que for que você esteja vendo aí nos vídeos. Outra forma também de você usar cair em português é quando algo cai na boca do povo. Quando isso cai na boca do povo, isso vai cair na boca do povo. Quando isso cair na boca do povo, vai ser um problema muito grande. Cair na boca do povo, basicamente, é cair no conhecimento das pessoas. Uma informação que cai no conhecimento das pessoas, as pessoas estão sabendo sobre isso, caiu na boca do povo. Uma expressão também em português é quando algo vem à tona, ok? Quando a notícia veio à tona, quando a notícia foi descoberta por muitas pessoas, tipo, caiu na boca de muitas pessoas, então tipo, ah, agora já era, tipo, já não tem o que fazer, caiu na boca do povo, ok? Então quando as pessoas sabem de algo. Cair matando em alguma coisa é tipo aquela que a gente falou anteriormente de você cair de cabeça. Ou você pode falar que alguém cai matando em você, reclamando de alguma coisa. Eu vou cair matando nele porque ele não está fazendo o trabalho como deve ser feito. Então você cai matando, tipo, fazendo reclamações, dando instruções para essa pessoa se ajeitar, digamos assim, para essa pessoa melhorar. Então você vai lá e cai matando naquela pessoa. Também você vai escutar muito no Brasil, tipo, a casa caiu. Quando a casa caiu é quando, tipo, acabou tudo. Tipo, não tem mais o que fazer. Caso perdido. Se você está lá na sua casa fazendo uma festa, você é um adolescente, você está fazendo uma festa escondido dos seus pais na sua casa. Você convidou seus amigos porque seus pais viajaram. Mas por coisa da vida, eles voltaram antes da hora, né? Antes do dia programado. Quando você se dá conta ou alguém se dá conta que seus pais chegaram, vão falar para você, tipo, tipo, oi, fulano, mano, a casa caiu, velho. Tipo, teu pai chegou. Ou tua mãe chegou. Tipo, tua família chegou. A casa caiu. É tipo, pá, deu errado. Deu errado. Então, a casa caiu. Outra também é quando um plano cai por terra. Cair por terra é quando uma coisa não dá certo, né? Tipo, caiu por terra isso. Tipo, não funcionou, não deu certo. Caiu por terra. Caiu por terra. Tem também a cair do cavalo. Quando você cai do cavalo, basicamente, é quando você quebra a cara. E quando você quebra a cara, basicamente, é quando você se decepcionou com alguma coisa, ok? Você se decepcionou com alguma coisa. Você tinha expectativas sobre algo. Mas você chegou lá e tipo... Ah, caramba. Não. Quebrei a cara. Ou seja, caí do cavalo. Mas geralmente fala quebrar a cara. Mas só para constar aqui, cair do cavalo. Também você pode escutar em português que alguém caiu na besteira de fazer alguma coisa. Ah, ele caiu na besteira de falar para tal pessoa que ele ia fazer X. E essa pessoa começou a ser muito pessimista, colocar problemas, né? Colocar dificuldades. E agora ele está desmotivado para fazer o que ele queria fazer. Ah, você caiu na besteira de contar os seus planos para alguém que você já sabe que é super pessimista. Então, isso é cair na besteira de fazer alguma coisa. Lembrando que besteira é tipo como uma bobagem, ok? Uma bobagem. Tipo, cair em la bobagem. Outra também é uma coisa que cai do céu. Tipo, você está esperando as coisas caírem do céu. Tipo, cair do céu. É tipo, que você receba isso do nada, né? Tipo, sem trabalhar. Ah, eu quero ganhar meu dinheiro. Eu quero ganhar minha vida. Mas eu quero tudo que caia do céu. Eu não quero trabalhar, não quero fazer nada. Eu quero tudo dado para mim. Então, isso é uma expressão muito usada no Brasil, né? Tipo, você está esperando que as coisas caiam do céu. Você está o quê? Esperando isso cair do céu? Se mexa, trabalhe, faça alguma coisa. Haja. Outra muito boa é quando a pessoa tem um costume já, né? Um hábito de acordar muito tarde. Acorda às 10 da manhã, 11 da manhã. Sempre. E você já sabe, você mora com essa pessoa. Você já sabe que essa pessoa sempre acorda tarde. Daí, depois, um dia, essa pessoa se acorda tipo 6 da manhã. Você está acordado às 6 da manhã. Essa pessoa passa caminhando às 6 da manhã. O quê? Acordado nessa hora, o quê? Caiu da cama? É tipo uma piadinha que a gente faz assim quando alguém que acorda muito tarde sempre, acorda cedo. Caiu da cama, né? Só pode ser. Não tem outro motivo para você estar em pé, né? Estar levantado nessa hora. Se não for, cair da cama. Outra é você falar que uma pessoa caiu como um patinho. Você vai cair como um patinho na mão dele ou na mão dela. É tipo um pato inocente. Você cai na mão dessa pessoa, né? Você é tipo uma vítima dessa pessoa. Se eu fosse você, eu não escutaria ele. Ele sempre tem umas conversas assim que eu não coloco muita fé, não. Não, é umas coisas assim que eu não sei. Não sei se é verdade e tem uma fama também aí que ele não é uma pessoa muito honesta. Não vá nessa, tipo, não continue, ok? Porque senão você vai cair como um patinho nas garras dele. Agora, finalizando aqui, ok? Uma extra, aqui mais 18, ok? Eu estou falando aqui que é mais 18, está relacionado aqui com sexo, tá? Mas eu não vou dar aqui muitos detalhes para evitar a censura aí do YouTube. Quando você fala em português cair de boca, ok, você pode cair de boca no chão. Então, eu caí de boca no chão, ok, machuquei, caí da bicicleta, caí de boca. Mas dependendo da situação, se você falar, eu vou cair de boca em você ou caí de boca em mim, não sei o quê, aí é sexo oral, ok? É quando você está ali na hora da relação sexual, às vezes você cai de boca, né? Então você fala, eu vou cair de boca, não sei o quê, tá? Ah, ele caiu de boca, né? Tem umas histórias de cair de boca. Caí de boca. Espero que vocês tenham aprendido. Deixem comentários se você aprender alguma coisa, é claro. Recomende aí para os amigos de vocês. Isso ajuda demais, ok? Participem. Quando eu vejo que vocês participam, isso ajuda muito, isso me motiva muito e eu trago mais conteúdo para vocês, ok? Todo mundo se beneficia, ok? Então, até a próxima. A gente se vê. Falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho